Elas sabem que a gente não vai dividir motel. Então o que elas fazem? Abusam da única coisa que não deveria mexer. Do quarto do motel. Eu entrei no quarto, foi direto pro banheiro. É, a gente tem esse equilíbrio. A gente vai lavar o rosto e tal, dá uma ferida na rua. Você lava o pau na pia. Tá fazendo o que no banheiro? Calma, vai voltar com gostinho de pau com o livro. Eu entrei no quarto, ela falou, viu que tem um chicote? Eu falei, não encosta no chicote. Ah, você sabe que eu sou escorpiana, né? Eu falei, você sabe que eu apoiei a infância toda, né? No que eu entrei no banheiro, eu escutei isso aqui, ó. Falei, ô... Abriu a Pringles? De volta quietinho, posturado, passando agora assim, igual novela. Passando agora no novo.